Fator aí do Nuvivasce aí Lá, porque ele não quer sair, ó Ó como é que se tira E aí, faz de novo aí, preto Os pessoal vê como é fácil Aí, ó, sai até o ar, ó Coloca de novo aí, ó O bagulho lacra, não tem quem tira, ó Um grifozinho na mão aí, ó Ó Agora tá saindo, né? Agora tá saindo, mas não tava saindo por nada, ó Se não sair, ó, pega o grifozinho, ó Com o cacho certinho, ó Não danifica a peça nem nada, aí Fica a dica aí, procurei vídeo na internet Eu não achei nenhum em relação a isso aí, ó Sofri, os caras fortando, tentando tirar Machuquei a mão E como é que é, preto? Meu mecânico aí, ó Não sobe aí Só pôr o grifo aqui, ó Na medida certa aqui Eu falo grifo aí, grifo Certo, ele cabe certinho, ó Certo, certo Pronto, tá resolvido Precisa de desespero Resolver seu problema Valeu, mano Aí, quiser trazer os carros pra arrumar no cara aqui, ó A oficina dele tá lotada aqui, ó Fica no Odete